Música Caralho, deu um trovão agora, espero que não queime o meu PC Espero que queime Tu sai do nada e aí só aparece uma mensagem assim O PC do Saico queimou com um trovão Eu já fiz uma obra de arte agora Tua mãe Obrigado, eu acho Puta que pariu, o que que é isso? É um cu Não, é o meu cu, pelo menos Desenho do cartoon, desenho da Nick Tanto faz Tá, vou colocar então, vou colocar o fim Não, legal, só coloquei o fim e dei enter Só isso Só tem ele na rola Eu já fiz uma, então Aqui, ó Eu realmente achei que eu ia ver alguma coisa Que ia parecer remotamente com o fim Eu estava errado Melhor desenho da história Johnny Test Puta, escrevi Johnny muito errado Não, que isso Coloquei Johnny, J-H-M-O Põe Scooby-Doo Shubi Scooby-Doo e... Ai, Carly Beleza Eu coloquei mesmo É tipo, Finn Laszlo, Bendez Flapjack Johnny Test Cubidoo Ai, Carly Bob Esponja Rear Tô gravando e minha obra de arte tá aqui, ó Abra de arte Abra de arte Ó, eu vou voltar aqui e tu vai ver a evolução da minha escultura É o Mário Com o braço ainda Tá ligado? Agora, ó Vai diminuindo os braços Aí tira o chapéu Tira aquilo ali Tira isso ali Tira ali Aí é um pinto Rodando a roleta Finge que tá impressionado como sempre Uou! Caralho! Caralho Já comecei a fazer, mano Eu nem te disse ainda o que saiu Porra, essa Eu quero ter uma cabeça Mano, que porra Parece uma jangada a cabeça do cara, mano Nunca assistiu Laszlo, ó? Já, mano? Tô com uma merda Olha isso Tá igual, meu, já Ai, meu Deus Eu não consigo trabalhar Porque eu tô rindo Essa é minha desculpa Trabalhar Trabalhar Jesus Cristo Meu carro ativou Tô roubando Mãe! Tô roubando teu carro Era isso mesmo Que eu ia falar Tá pronto Parado Já roubaram Jesus Que que tá acontecendo? Que satanás Puxadinha que ele tem aqui Puta que pariu Puta que pariu Vou deixar assim mesmo Cara Isso não parece Eu vou tentar pintar E fazer parecer um pouco Oi Meu mic tinha pra lá De funcionar E Como é que mexe Um negócio atrás Tu sabe? Que negócio atrás? Tipo assim Você vai botar uma bola Como é que eu mexo ela Do lugar? Não sei, mano Como é que tu não sabe? Tem um troço chamado Movie Deve ser lá Não é não Porra Eu fiz um frango Cara De algum jeito Com a pintura Ele parece mais Um frango Um tumor Um tumor na cabeça dele Obrigado Vou ter que apagar Essa parte A sobrancelha dele Eu fiz na textura mesmo E um pau no cu De quem não gostou Meu Deus do céu Que que eu fiz Eu só queria fazer o boné dele Tá Mas como é que tu põe as texturas De jogo bom Que tu falou Ah não Isso aí Rapaz Isso aí não dá Isso aí não dá pra ensinar Que que tá acontecendo Véi Tá Eu dei um expand Na boca dele E agora ele parece Mais um macaco Não Eu vou fazer o meu agora Se liga Vou fazer o olho dele aqui O normal E com derrame Na esquerda É então Eu também Eu tentei fazer o chapéu dele Não consegui Não, não Mas eu sou melhor que tu Ah tá Eu não sei como é que faz Eu não sei nem como é que Deixa a cabeça dele Menos cilíndrica Oh Oh Nunca mais fazer esse som Oh Vitor o mundo tá caindo Eu acho que eu vou morrer Desde que tu consiga gravar Pra mim não importa Tô dando umas esmagadas aqui Que eu acho que assim Eu consigo deixar de mais Com a forma que ele deveria ter Não tá funcionando Tá tudo Tá tudo errado aqui Tá cheio de barulho Olha o meu laslo A luz tá piscando agora Aposto que tu hoje tá com essa textura Mó animes aí Não O meu tá perfeito O meu tá igual já A gente pode fazer um jogo dele E ganhar muito dinheiro Só tem um problema Um, ninguém conhece ele Dois, ninguém ia reconhecer ele O lado bom é que a gente não ia ser processado Porque ninguém ia saber que porra é Acampamento de Lôzlo Eu quero muito ver o teu Deve tá uma merda Tá mesmo Acertou em cheio, parceria Só vou pintar os dentes dele Que vai ser a melhor parte Pera, dente? Vitor só tinha uma imagem dele grávido, mano Ah, da hora Eu vou ser honesto Olha O teu É, eu olho assim Sabendo Como eu sei Nesse exato momento Que é o laslo Eu consigo ver Que ele é o laslo Que merda é essa que tu fez Tu nem tentou Porra, o meu tá igualzinho, mano Olha o formato da cabeça Ah, não dá assim, mano O cara é um profissional na modelagem 3D Como é que tu faz a linha tão retinha na boca dele Assim eu só passei o mal Mano, do jeito que tu falou Eu pensei que o teu ia ver um negócio muito foda Que eu vou usar essa textura aqui Girando de novo a roleta finge que tá assustado Pô, caiu o laslo de novo Eu tô assustado mesmo Girei de novo Vai Cadê o suco? Caiu o rei Arnold Só tá caindo as cabeças deformadas, velho Normalmente é depois que cai que fica com a cabeça deformada Eu pesquisei aqui E vai dar muito certo Isso Puta merda, cara Não, não é possível, mano Não dá fazer coisa boa nessa bosta Isso aqui é o melhor Hoje é o pior dia pra gravar isso Eu tô cagado de sono, mano Acordei às 4 da manhã E são 6 da tarde Tá trovejando aqui O carro foi roubado Vou deixar isso no vídeo como se fosse realidade Pra ficar super preocupado Meu Deus, tá aparecendo uma coxinha, velho Se tu visse o meu, tu não ia dizer a mesma coisa Eu ia perguntar como que tá de sono coisa em cima Mas eu lembrei do chapéu que tu fez Eu desisto Não quero mais saber como que tá de sono Porra, eu errei a posição do chapéu De um cara que fica bem no meio da cabeça dele Fiz do lado Como é que eu fiz isso? Caralho, que eu acho que eu mandei o cabelo dele igualzinho Deve tá um lixo Cara, eu olharia esse formato e eu diria É o Arnold Eu fiz uma espinha na cabeça dele gigante Beleza, sai Tô tentando fazer o boné dele até agora, velho Eu tô tentando afundar a cabeça dele sem ser com um tijolo Eu nem comecei o cabelo ainda Que eu acho que é a pior parte É que eu sou muito avantajado Avantajado Puta merda Com drag dá pra piorar o cabelo dele Eu tô no drag aqui Tá ficando uma coisa linda Meu Deus Eu fui puxar o cabelo dele com simetria E sai um pedaço de espinho do meio do boné dele De destruir o boné Bota cabelo do Goku Tem até umas texturas ali Nem botei textura Mas já tem As texturas aqui tá foda Eu vou espirrar Yeah Beleza Vou usar o celbit Porque o celbit é meio Eu não sei o celbit Eu não sei o que é isso, cara Beleza Contei que eu saí uma vez com o celbit Que a gente foi num bar E ele me embebedou e me Não sei porque que meu negócio sai tão merda Porque é tu que tá fazendo, seu bosta Foda-se É só um olho Ninguém liga pro olho do Larnold Larnold Acampamento de Larnold Caralho, tá igualzinho, mano Acho que pela primeira vez eu fiz uma coisa tão boa Que não dá nem pra reclamar Olha isso Olha as iluminações ali, véi Tá louco Vou fingir que eu tô vendo Tá muito bom Nossa senhora Tá muito bom Tá, eu acabei E tu tem zero segundos pra me mandar Então obrigado a mandar agora Por que tu fez esse olho nele Que ele não tem Parece muito que ele tá chapado E o efeito do nariz Que tu fez um cel shading no nariz dele Que já é 3D Cadê tu? Olha que como eu te ultrapassei Em qualidade Eu acho que alguém tentou fazer um pão Em formato de ano Aquelas comidas que dão errado Quando eles tentam fazer que nem na internet Aí sai esse negócio aí Eu vou girar a roleta então Momento de música da inspiração do Gugu Não sei porquê Eu não sei qual música é essa Não precisa saber Só fica inspirado Ai cara Agora vai ser bom esse Tu já começou? Comecei Comecei muito bem, inclusive Tem como Eu vou modelar uma câmera, véi Vai dar muito certo Ó Isso é a Carly, véi Olha a boquinha dela ali Os beicinhos Eu fiz a boca dela Só que eu fiz a boca dela Num lugar do olho E eu fiz duas Tô fazendo Capacete dela Tu lembra desse episódio? Não Nem eu Mano, tá parecendo a lua safada Do Whatsapp Ah não Meu gato entrou aqui Peraí Puta que pariu, Vitor Putz, caralho O que o Psycho não sabe É que eu aprendi como fazer queixos Perfeitamente Perfeitamente Porra É nóis Não, não é Mano, quando eu boto O negócio dela white Aqui, o corpo dela white Parece que ela é de ferro Caralho, ficou um pedaço do vermelho ali Parece que ela tava chorando Eu fiz tipo uma pintura realista Sem querer no olho Pintura realista Imagino só um zoom Num negócio assim Com a pintura realista Vou só pintar Ela aqui Essa aqui é o meu melhor trabalho Até agora Só imagino Tava me zoando Porra, cara Sim Ah Eu fiz um shade No cabelo dela Que eu acho que é o melhor Que eu fiz até agora Se tivesse um jogo da Ricardo Eu acho que eles me contratavam Tem um jogo E eles vão te chamar Deixa eu ver Isso parece alguma coisa Que eu conheço, velho O Michael Jackson Olha a minha Que foda Olha a minha Que foda Olha o shade no cabelo Parece que ela envelheceu Pra caralho O cabelo tá grisalho Que que roxo Por que que os peixes dela tão roxo Levou um soco do Fred Tá, tu quer fazer o que agora? Chorar A gente twitter O pior Quem desenhou Vai ter que botar no canal Por um mês Puta que pariu Foto de twitter então Tá, foto de twitter Vamos colocar do mesmo jeito Não precisa nem perder Tá, então eu vou fazer A tua foto do twitter Tu vai fazer um negócio Todo zoado, velho Porra, nem falei Nem fiz nada Nem coloquei a esfera ainda Tranquilo Eu já terminei, mano Deve tá show Mano, tá ficando parecido Com o teu avatar Sinceramente Eu acho que tu vai Na verdade gostar Eu fiz isso Tô ligado Mano, eu estou me esforçando Tô até dando um smooth Aqui no negócio Pra deixar mais bonitinho O cara vai cagar a minha vida, velho Tu vai estragar a minha vida O cara perde todos os inscritos A galera nunca mais encontra O twitter dele, tá ligado? Vai olhar assim E vai dizer Pô, que merda é essa? Meu Deus do céu, agora tu parece o Elvis Presley Como que... Eu não vou nem perguntar Eu fiz um galo no meio da tua cabeça Mano, tá genial tua personagem, velho Tu tá fazendo o meu todo cagado Que eu conheço Tu nem viu ainda Agora, Victor? Meteu o cu É... Beleza Nossa, tu é a maior orelha do mundo, Victor Falou que eu tenho a maior ilha ou orelha? Só pra ter certeza Dependendo da resposta Eu vou embora da minha casa agora Tu tá fazendo com a tua mesa Ou com o teu mouse? Fazendo com a piroca da tua tia Ah, só Beleza? Caralho, não tá ficando tão ruim assim Nem o meu Quer dizer Não Depende de que lado você vê assim Que lado? Se tu olhar a parte de trás, tá bom Agora tua barba de merda Porra Colocar o teu cavanhaque no teu boneco No boneco branco Nossa, tu podia mandar muito bigode Beleza Terminei o teu Vai ter que usar essa bosta por dois anos Dois anos? Agora que eu acabei e ficou uma merda Eu quero que tu fosse por dois anos Ah, eu tô parecendo uma personagem até Eu falei? Eu tentei muito, mano Ah, essa tá ótima Agora o meu eu quero saber Por que minha cabeça tá achatada? Aonde? Toda Eu tô com um puta queixo protuberante assim Pior que eu tentei amassar só o teu queixo Mano, não Eu quero tu em vídeo trocando isso Por que não tá indo, véi? Tá cagando o meu tweet Esse negócio Ficou branco, Vitor Que pariu, tá horrível Que fundo cinza, cagado Então é isso aí Tu tem cinco segundos para dar a mensagem final do vídeo Cague em uma bosta Porra